Música Gente, nós estamos aqui num lugar mágico, chama Floresta dos Unicórnios. É um espaço conservacionista dentro da Granjoviana mesmo. Então são trazidos para cá os animais que são apreendidos do tráfico. Eu vou me encontrar agora com a Nicole Roitberg, que é uma fundadora, uma das fundadoras aqui do espaço. Ela vai explicar como é que funciona e os animais que são abrigados, o que acontece com eles, tá? Vamos lá! Música Eu gostaria que você explicasse o que é a Floresta dos Unicórnios, E qual é o objetivo? No começo, nós iniciamos com um projeto licenciado pelo Ibama, um trabalho do meu pai, na verdade. Um desejo dele de abrir um espaço para a gente conseguir começar a receber e cuidar e acolher os animais que eram provenientes do comércio ilegal. O projeto licenciado pelo Ibama, que esse espaço é considerado um espaço conservacionista, e nós temos hoje quase 4 mil animais. Em sua maior parte, pássaros, né? Então são animais de pequeno porte, nós temos viados, né? Viado do cerrado, nós temos oito viadinhos. Araras, tucanos, duas espécies de tucanos e duas espécies de macacos, né? A gente tem o bugio e o saguís também, sagui de tufo preto e de tufo branco. Nós estamos remanejando o projeto do Ibama para isso aqui virar partes disso aqui, nunca vai ser uma estrutura inteira, poder ter autorização para virar zona de soltura. Virando zona de soltura, nós temos como conseguir contribuir ao repovoamento de algumas espécies aqui da região. A natureza como um todo e as espécies que estão contidas nessa natureza, elas têm uma série de tecnologias inventadas que são interessantíssimas para nós mesmos, como humanos. Então você tem um ramo hoje da engenharia com a biologia que chama biomimética, que ela mimetiza os processos e as formas de produzir da natureza ou de algumas espécies para reelaborar e redesenhar, fazer um design novo, inspirado numa teia de aranha, numa cola de um molusco azul, nas cores da pena do pavão que não tem cor. A gente começa a poder reconstruir compatível com esses processos da natureza e com equilíbrio, com harmonia e, portanto, com beleza, eu acredito, porque a beleza é isso, a expressão de um equilíbrio da vida. E aí a gente começa a perceber que está tudo interligado. Por isso que nós temos a floresta dos unicórnios, porque o unicórnio tem um chifre no seu centro, que é no seu corpo caloso, que é aqui no terceiro olho, que é o da intuição, e ele é em espiral, então ele representa esse movimento contínuo, e ele também representa em algumas escolas de sabedoria e integração de todas essas áreas do conhecimento. Todos os animais vão ser microchipados? Todos os animais... E anilhados? Anilhados, é, todos os animais. Microchipados não são todos, tá? Alguns se usam microchip e outros... E outros usam anilha, a maior parte deles são anilhados. No entanto, tem animais que comparecem aqui, desde pessoas que trazem, quanto à polícia ambiental, que trazem animais que são encontrados na estrada, foram atropelados, etc. Os viados, por exemplo, eles são decorrentes do tráfico ou não? Os viados também são... Já teve, por exemplo, um dos casos foi de caça mesmo, né? Caçaram a mãe, mataram a mãe e encontraram o filhote lá que ia falecer e trouxeram o filhote pra cá, né? Então nós temos, por exemplo, um caso, eu vou mostrar pra vocês, tem uma coruja que veio pra cá, que tá há uns 10 dias conosco, que tava com a asa machucada, encontraram, e nós temos autorização pra, primeiro, cuidar dela, medicar, e assim que ela voltar a ter essa estrutura, essas forças, a gente vai ter autorização pra soltá-la. Agora, você quer mandar algum recado? É da gente pensar e sentir e estar aberto e presente no nosso dia a dia, de perceber as escolhas que nós fazemos, desde como a gente acorda, o que a gente consome, o que a gente come, como a gente se transporta, como que a gente se comunica com o outro, e saber, estar ciente de que essas escolhas, elas têm impactos em nós e na natureza e nos animais que nos circundam também. Então a gente tentar construir as nossas vidas e os nossos fazeres no dia a dia com muito amor e com muita atenção ao resto da comunidade da vida. Música 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 Bom, a gente vai ficando por aqui e até o próximo TV Animal, aqui no site da Granja. Música Música Música